Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje sábado, dia de falar sobre literatura e música E eu escolhi esse livro aqui As Aventuras da Blitz, do Rodrigo Rodrigues É... é aquilo, eu leio muito livro sobre rock dos anos 80 e não tem jeito Você vai falar de rock dos anos 80 no Brasil, o ponto de partida é sempre a Blitz A Blitz e a Gangue 90 e as Absurdetes, do Júlio Barroso A Blitz no Rio, a Gangue em São Paulo Porque foi onde tudo começou Você não pode imaginar um barão, um paralamas, sem antes ter uma Blitz Era um caminho natural E uma coisa que me incomodava, essa biografia saiu há uns 5 anos É que não existia Blitz, apesar dessa importância toda Sempre foi vista assim, como uma banda meio... Ah, uma banda que fazia músicas engraçadinhas Parecia com histórias em quadrinhos E eu discordo plenamente disso Porque a Blitz, como eu falei, ela abriu caminho pra Legião, Paralamas, Titãs, Engenheiros Que produzia todas as bandas E a Blitz não fazia músicas engraçadinhas A Blitz criou toda uma estética musical E além disso, todo um padrão de comportamento pra geração dos anos 80 no Brasil Pra mim, a Blitz é o símbolo dos anos 80 E o bom desse livro do Rodrigo é que ele coloca os pingos nos is nisso Demonstra toda a importância da banda Desde o seu início, né? A Blitz, aliás, isso muita gente já sabe O nome é Blitz porque é uma homenagem às constantes duras Que os seus integrantes levavam em Blitz policiais Com o Evandro Mesquita, o Lobão E o livro é legal porque vai desde o início até a fase Que o Rodrigo Rodrigues chama de Underground Luxuoso Que são festas pra grandes empresas Os rodeios, que a Blitz hoje participa muito disso Mas teve muita coisa no meio, né? A Blitz lançou o primeiro compacto deles O Você Não Soube Me Amar E logo depois, pô, fez um sucesso Eles lançaram o primeiro disco, As Aventuras da Blitz Depois lançaram o segundo, Radioatividade E finalmente o terceiro, Blitz 3 E o livro é muito legal porque ele vai contando todas as histórias As curiosidades das gravações Parte pros shows A Blitz começou com shows pequenininhos em clubes Quando viu já tava tocando no Canecão Aí partiu pra ginásios Aí foi dar um mega show na Praça da Apoteose E depois, pô, aquela explosão no Rock in Rio de 85 Que foi um show histórico A banda meio que já tava acabando Mas foi um show muito grande E também o Rodrigo, ele é fã declarado da Blitz Você vê até isso no livro, o carinho que ele escreve Mas ao mesmo tempo que é legal é que não é um livro chapa branca Ele fala de todas as, vamos chamar para a frase alma música da banda Todas as egotrips de seus integrantes As brigas Todas as confusões A Blitz teve muito arranca-rabo lá Teve integrante que não quis dar entrevista pro livro Porque também era muita gente A Blitz, o que é um grande diferencial O Evandro Mesquita chamou a Márcia Bulcão e a Fernanda Abreu Duas garotas bonitas, super talentosas Bailarinas, boas cantoras E elas faziam toda aquela coisa diferente lá atrás nos backing vocals A Blitz também fez um show que pouca gente conhece Em 85 eles tocaram em Moscou E o livro é muito legal Vou mostrar um pouco, você vê essa capa colorida Inclusive quem fez toda a arte gráfica do livro foi o Luiz Stein E ele foi responsável por todo o design da história da Blitz Todos os LPs que você pega pra ouvir tem lá É tudo do Luiz Stein E o livro ele tem um negócio O único defeito dele é que é preto e branco Mas tudo bem, opções da editora Então por exemplo, aqui eu pego essa matéria Você vê, é legal porque no meio do texto eles reproduzem matérias Que você pode ler dos jornais Você vê, capas de revista Fotos, isso aqui foi no Rock in Rio Matéria do Rock in Rio Aliás, esse livro do Rodrigo Uma vez eu até falei pra ele Foi uma grande inspiração pra eu escrever meu livro do Rock in Rio E foi mesmo Eu tava falando do show de 85 E tem uma reportagem do Marcelo Beraba O jornalista Marcelo Beraba Que foi ombudsman da Folha de São Paulo muitos anos E é um texto muito legal E no final ele termina com os bordões da Blitz Ele fala, vocês venceram Tudo muito bom, tudo muito bem E além disso de ser um livro super agradável por conta do design Você lê O texto é muito legal É muito ágil, muito informativo Você não cansa Se você tiver umas três horas sobrando num dia chuvoso Você vai ler esse livro inteiro E você vai ficar feliz de ler Porque além de conhecer a história da Blitz Você vai conhecer também a história A formação do Rock brasileiro nos anos 80 Bom pessoal, é isso O livro As Aventuras da Blitz Rodrigo Rodrigues Rodrigo, um grande talento Escreve bem Apresentador da ESPN Graças a Deus ele tá voltando Eu sou fã da ESPN Tava sentindo uma falta dele Tem uma banda muito legal Já assisti show em São Paulo Soundtracks É isso que ele toca covers de filmes Desde os anos 50 até a atualidade É um show super divertido Eu tenho CD, tenho DVD Tudo autografado E tem mais O dono de hamburgueria Ele ainda não me convidou pra ir lá Eu também não vou a São Paulo há muito tempo Mas logo que eu for Vou lá comer hambúrguer Ele fica postando no Instagram dele Aquelas fotos Eu de madrugada morrendo de fome trabalhando Mas tudo bem Um dia eu vou lá conhecer E é isso Mostrar de novo As Aventuras da Blitz Rodrigo Rodrigues Um dos livros mais bacanas Sobre rock dos anos 80 Que eu já li E amanhã eu tô de volta aqui No canal Alta Fidelidade Com mais um vídeo pra vocês Tchau